Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre Fabiano Cavallari aparece Tamanho da ficha aqui, olha só isso Frente e verso Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta e claro, vocês também Que estão conosco, os inscritos De ontem, hoje, de sempre, no canal Muito obrigado pela parceria Bem, e claro Se está passando agora pelo canal e ainda não tem Nenhuma inscrição, por favor se inscreva Critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha Críticas e sugestões construtivas Sempre serão muito bem-vindas Bom, e esse assunto aqui Vem a calhar muito bem, né Girando a câmera sem querer aqui do celular Esse assunto vem a calhar muito bem Porque Outros temas de vídeo para gravar Onde do possível Para o nosso canal, Fabiano Cavallari Aqui no Youtube Então vamos aos fatos, por sinal Deve ter sido nesta terça-feira Dia 19 de maio de 2020 É Talvez de manhã Que eu devo ter constatado No status do WhatsApp Notícia essa Que deve ser do G1 Que é o portal de notícias da Globo Na internet, enfim Citando as fontes A gente tem que falar Às vezes a gente esquece de marcar É uma falha minha Porém, tem que falar Até para estimular a pesquisa Tanto minha quanto de vocês Sobre essas notícias e tal Então vamos lá Tratando que nos próximos dias Por sinal Ou seja, na semana que vem Hoje é sábado 23, 24, 25 Então a partir da próxima segunda-feira Dia 25 de maio de 2020 Que por sinal Na cidade de São Paulo Iriam colocar Seis dias seguidos De feriado Segundo falam Para proteger a população Com relação à pandemia Aí eu deixo um comentário O que você acha sobre isso Então Pelas minhas contas Para ser seis feriados Eles colocaram Então Corpus Christi Que é junho Revolução constitucionalista Lá da época do Getúlio Vargas Que é São Paulo Só na cidade de São Paulo E no estado Por sinal Então eles colocaram Bom, dois Sete de setembro Três Nossa Senhora Aparecida E Dia das Crianças Quatro Finado cinco Proclamação da República Seis Só está faltando Colocar o Natal Então eu quero entender Eu quero Atenção vocês da capital Vocês de São Paulo O que vocês estão achando Sobre isso É isso aí Onde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Se Deus quiser Nossa Senhora Junta Eu volto amanhã No domingo Com mais novidades Fique na bota Até a próxima E não é brincadeira Uou